Minas Gerais, a minha puriçada de todo o estado de Minas Gerais fez uma mega operação que começou na tarde de ontem, tarde de ontem, e foi madrugada dentro, no aglomerado Vila Ideal, na minha queridíssima Ibirité. A PM apreendeu mais de duas mil buchas de maconha e dois mil pinos de cocaína, além de estourar um laboratório de refino de droga. E o diferencial dessa operação é que a droga foi encontrada com a ajuda de cães farejadores. Eu recebo aqui no estúdio, para me ajudar a contar como foi todo esse trabalho, meu querido capitão Jarbas Gonçalves, que está entrando aqui comigo agora, que é o comandante do tático móvel do 48º Batalhão, brother parceiro, né? Está aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Bela, solta pra mim aqui, pra não precisar. Ó, capitã Jordão, cadê a capitã Jordão? Capitão Jordão, está aqui comigo. Quem mais está comigo? A tenente Adriana está fazendo as imagens aqui, ó. Tenente Adriana, para... Vem cá também, vem cá, deixa eu mostrar a senhora. Deixa eu mostrar a senhora. Aqui, o programa meu é ao vivo. Tá bom, professor? Tudo bem, professor? O programa meu é ao vivo. Todo mundo manda eu seguir os protocolos, tudo certinho, mas eu desobedeço todo mundo. Né? E a senhora vem com a obrigação de fazer as imagens aqui, né? Mas não preocupa não, que depois eu vou recortar tudo que está passando ali, ó, e vou mandar para a senhora. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, Minas Gerais? Vocês vão assistir a operação que foi feita por eles, ó. Vou ficar de costas. Eles estão representando os policiais que eu tenho cobrado na rua. Eles vieram aqui hoje, mas foram quantos empenhados ontem, capitão? Nós éramos 23 policiais militares, mais 4 da ROC, o pessoal que trabalha com os cães. Total de 27. Então hoje aqui, vou se for ficar de calma, aqui tem 27 policiais, o senhor concorda? Concordo. São 27 que estão aí. Então com esses 27, eu chamo a reportagem do que aconteceu ontem na Vira Ideal, na minha querida Ibirité. É comigo, Minas Gerais! Põe na tela, Bela! Através do DDU, chegou o laboratório de refinaria de drogas, onde o pessoal preparava cocaína aqui para a venda. Cães varejadores ajudaram a polícia a localizar os entorpecentes que estavam escondidos em uma casa no aglomerado. Foram apreendidas mais de 2 mil buchas de maconha e 1.500 pinos de cocaína. Em outro ponto da Vila Ideal, foi descoberto um laboratório de refino de drogas. No barracão, a PM apreendeu mais de 2.780 pinos de cocaína, balanças de precisão, embalagens e dois liquidificadores, que segundo a PM, seriam usados para fazer a mistura da droga com outras substâncias. Rádios, comunicadores usados pelos traficantes e olheiros do tráfico também foram recolhidos. Está aí um barracão abandonado, onde o pessoal do tático chegou, os bandidos conseguirem evadir. Bem, então está aqui. Agora nós somos 28, né? Sargento Calasso está com a gente aqui. Éramos 27, agora somos 28. Seja muito bem-vindo, sou só que a casa aqui é do senhor, é da minha poliçada. Então, capitão, então vamos lá. Como é que chegou a denúncia dessa operação lá para a Vila Ideal e Vila Ité, que a gente sabe que já vem sendo monitorada há algum tempo pela inteligência da Polícia Militar do batalhão lá, mas que por que culminou com esse momento, com esse dia, com essa abordagem? Boa tarde, Stanley. Primeiramente, é um prazer estar nesse programa que tão bem representa e defende o povo mineiro. Muito obrigado. Há um tempo já que a Polícia Militar, através do 48º Batalhão, tem feito operações pontuais na Vila Ideal. Com isso, a gente se aproximou da comunidade. As denúncias foram surgindo com essa aproximação e a gente checa sempre, dá crédito para aquilo que a população nos traz informação e conseguimos, então, fazer essas apreensões de ontem, que de fato foi um enfraquecimento para a atividade de trafo de drogas. O que a gente encontrou lá, apesar de termos um laboratório, a gente encontrou o varejo, né? A gente encontrou o varejo, porque tinha 2 mil pinos e pina. A gente sabe que, apesar de ser uma quantidade muito grande, ele é para ser distribuído um pouquinho aqui, outro pouquinho acolado, não é isso? Isso mesmo. Varejo, a droga estava pronta para ser comercializada e, de fato, ali a gente acabou com esse, momentaneamente, com esse comércio que já estava em vias de acontecimento. Então, deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Essa abordagem da Polícia Militar, que o senhor está comandando... O Tático Móvel do 48º. E explica para Minas Gerais o que é ou quais são as diretrizes do Tático Móvel. Porque a gente chega aqui e fala assim, da Rotam, fala da Roca, fala do Tático, fala do... Enfim, o que é, quais são as diretrizes do Tático Móvel? O Tático Móvel é uma companhia de recobrimento que tem dentro da unidade. Ele tem uma atividade especializada, de repressão qualificada. Sim. A gente vai nessas ocorrências, vulgarmente falando, mais pesadas. Mais pesadas. Então, a gente dá esse recobrimento para as viaturas de área, para as companhias de área e vai em cima dessas ocorrências pontuais que, às vezes, a viatura de área precisa de um reforço para atuar. No caso de ontem, o Tático Móvel foi porque a informação que havia era de tráfego de droga pesado, não é isso? Tráfego de droga pesado. O Tático Móvel do 48º tem feito esse trabalho pontual, tem abafado essas atividades ilícitas na área do 48º. Chegando a essa informação, a gente foi com esse grande aparato. Toda a equipe do Tático Móvel ontem ocupou essa vila e nós logamos isso, então, nessas apreensões que, de fato, foi de grande vulgo. E foi necessário também nós utilizarmos, vocês utilizaram nessa ocasião, a roca, não é isso? Apoio imprescindível. Nosso trabalho com os cães ajuda sobremaneiro, sobretudo na apreensão de armas e drogas. Ontem eles estiveram lá conosco. Sim. Tivemos um trabalho excepcional. Um dos cães que atuaram lá é a Akira, que está aqui hoje fazendo a matéria. Temos dois cães aí hoje. Vamos lá ver eles, então? Para fazer essa reportagem, a Akira e a Jade estão aí conosco. Então vamos lá, Rafael Martins, é com você aí fora. Na sua tela aí, Stanley. Eita! Para o povo brasileiro, Thiagão! Essa é a Akira que participou da operação ontem, né? Uma cadela já de oito anos de idade, adestrada, preparada para esse tipo de ação. Está aí, olha, na sua tela, em todos os detalhes. Mas ao lado dela também tem a Jade, que é um cachorro pastor alemão, também uma cadela, né? E que não foi usada ontem, né? Nessa operação, mas que também é um cão que vocês utilizam muito, né? Estou ao lado do Sargento Moisés, que vai dar mais detalhes desse trabalho que é feito com os cães, né, Sargento? Isso, nós temos três cães lá na detecção de entorpecentes, né? Temos a cadela Akira, que foi empregada ontem. Temos a cadela Jade e temos o cão Urso, que ficou à disposição da unidade para que se houver necessidade do emprego do semovente, a outra equipe que está lá vai lançar a mão do mesmo. Tanto Akira quanto Akira e o urso são cães que nós usamos diuturnamente nas operações, na localização de entorpecentes. Bacana, são militares, Stanley, do 2º Batalhão de Policiamento Especializado lá em Contagem. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estão conosco ao vivo. Nós vamos fazer agora, Stanley, uma simulação. Certo. O que eu vou fazer aqui? Vou combinar com o Sargento Moisés, eu vou esconder, né, as duas cadelas, tanto Akira quanto a Jade. Eu vou pedir para vocês, para que vocês se afastem. Vamos entrar ali naquele corredor ali? Vai no foé, vai no foé. Porque o que nós vamos fazer, Stanley? Eles não vão saber onde nós vamos esconder aqui a substância. Ok. A substância está dentro desse tubo, né, Sargento? Isso. Aqui nós temos maconha e cocaína, né? São entorpecentes que nós usamos para o treinamento dos cães, em manutenção desse treinamento. Agora é exclusivo, Minas Gerais. Olha a tela pra mim aí. Aqui, ó. Vou pegar aqui, vou esconder. Segura aqui pra mim rapidinho, Sargento. Acho que aqui atrás, ó. Eles não sabem. Nós vamos mostrar justamente isso. Deixa eu colocar aqui. Vamos esconder aqui, Sargento. Faz favor pra mim, olha. Vamos esconder ali debaixo daquelas pedras. Isso. O pessoal lá dentro não tá sabendo de nada. Não tá vendo. Ó. Nós vamos colocar um tijolo em cima, Stanley. Tá vendo ali, ó? Ô, Rafael. Nós estamos escondendo a droga debaixo daqueles tijolos ali. Você viu? Rafael. Oi. Sou só falando um negocinho com o Minas Gerais. Divide a tela pra mim, meu tio. Minas Gerais. Só eu que tenho essa aí. Tá? Então o pessoal do outro lado da contorno pode se morder porque só eu que tô tendo essa imagem. Tá bem? Vocês podem pular à vontade, ficar nervoso. Não adianta brigar comigo. Tá bem? Pode pular à vontade. O pessoal do outro lado da contorno pode ficar bravo à vontade. Agora volta pro Rafael lá. Ó, seguinte, Stanley. Você viu lá onde que nós guardamos? Vou mostrar mais uma vez, pô. Tá ali, ó. Debaixo daquelas pedras. Sim. As cadelas, elas se esconderam. Elas não sabem onde que nós escondemos aqui a nossa substância, né? O entorpecente, tanto a maconha quanto a cocaína. Agora eu vou pedir pro senhor chamar lá os nossos militares pra que eles tragam as cadelas pra gente poder... Né? Vamos lá? Então vamos aguardar aqui, Stanley. Quem tá contigo? Anderson Porto? O Anderson Porto. Eu agradecer aqui ao Anderson Porto. É campeão. O nosso amigo Romulo também tá aqui nos auxiliar. O Latoia tá aqui, o Antônio Campos, o Manu. Todos aqui nos dão esse suporte, ó. As cadelas tão vindo agora, Stanley. Vamos ver se elas conseguem localizar isso aqui. Bom, geralmente quando nós chegamos no local da ocorrência, o condutor, no caso aqui o soldado de um bar, ele faz uma inspeção no local pra ver se há algum objeto que possa oferecer risco à integridade do semovente. Então ele faz toda essa inspeção na área, né? Essa inspeção de segurança. E uma vez que nada foi encontrado, ele faz então a preparação pra a cadela começar a trabalhar. O sargento Silvério, no caso, tá fazendo um papel de canga, que é o ajudante do condutor, né? E ele, então, dá essa volta e logo em seguida... Essa bolinha aí é o... É o prêmio. Na verdade, o pão trabalha, né? Ele não tem contato nenhum com o entorpecente. Vem, capítulo. Até com a magia. Já marcou. Aí o condutor, assim que marca, o condutor sinaliza. Ela tá tentando escavar ali, né? Tá ali. Tá ali, ó. Agora ele vai fazer a premiação na cadela. É até covardia, irmão. Covardia não, é até fácil demais. Eu vou pedir pro... Assim que ele retirar a cadela, pra que o sargento Silvério, o canga, retire o entorpecente só pra mostrar pro pessoal de casa aí que havia o entorpecente ali. Vamos lá, então. Ô, Rafa. Vamos virar lá, ó. Vamos comprovar que tava lá, né? Mais uma vez, vamos mostrar lá, pô. Mostrar. Porque depois que o cão localiza, Stanley, aí o militar vai até o local, né? Desenterra. Se tiver que desenterrar, faz a escavação, tiver que fazer. Sim, parabéns. Pra poder confirmar a localização da droga. Olha os parabéns aí. Aí, uma vez que se houvesse mais drogas escondidas no local, a gente novamente empregaria, aplicaria a cadela pra localização desse entorpecente. Ô, Rafa. Bacana, né, Stanley? Pois não. Faz a gentileza aí, pede pra mim, que tá todo mundo aí fora, pra vir pra cá. Agradece o desejar aí. Legal. Vem todo mundo pra cá, traz a Kira pra aqui. Tá combinado. Sargento Moisés. Essa galera toda, traz todo mundo aqui pra dentro. Tá joia. Eu vou bater mais papo aqui, já já eu te chamo de novo, Rafa. Beleza, combinado, amigo. Mas, capitão, deixa eu falar com o senhor, depois fique à vontade também pra conversar comigo, né? Mas, capitão, me conta uma coisa. Teve algum tipo de retaliação da comunidade? Como é que foi a abordagem? Porque esse é o ponto importante hoje. Como é que está a aceitação da comunidade ou das comunidades com a entrada da polícia, com a chegada da polícia, sobretudo quando o assunto é combate ao tráfico de drogas? Olha, Sônia, é muito satisfatória, foi muito boa a sua pergunta, porque aumentou o número de denúncias anônimas. A Polícia Cidade tem o programa 8.1, a gente já recebia algumas denúncias, agora aumentou ainda mais. Denota que o trabalho da polícia está aproximando mais ainda da comunidade, eles estão confiando na gente, não teve retaliação nenhuma, já estivemos hoje lá pela manhã, estaremos agora à tarde de novo, está tranquila a área e o pessoal está passando mais informações para a gente, ou seja, está confiando no trabalho da polícia militar. Então deixa eu falar com o Borges. E aí, quanto tempo de polícia tem, seu cabo? Eu vou para 19 anos. 19 anos. Tem filhos? Tem, tem uma menina. E aí quando ela olha, ela quer ser o que quando crescer? Bom, fala comigo que vai ser policial militar, né? Pois é, e é isso que eu queria dizer para o senhor. Porque tem muita gente que conhece, sabe a minha história? Agora, a gente sabe que quando a gente cobra das autoridades que o investimento em segurança pública aconteça, Tenente, aconteça, ele tem que acontecer agora para que os que estão querendo vir possam vir e encontrar estrutura ainda melhor do que quando foi, por exemplo, no tempo do meu pai. A gente tem aí momentos e fotografias daquela rotanda, daquelas rurais antigas, né? Daqueles, daqueles aparatos antigos, né? Veraneios antigas. Aí a minha galera está chegando para cá. Vem para cá. Qual que é essa aqui? Essa é a Jade. É a Jade. Vem para cá, Jade. Eu morro de medo, né? Morro de medo. Chega para cá, Sargento. Vamos lá, todo mundo. Sargento Moisés. Soldado Dumbá. Vem para cá, Cabo Caleb. Pode ficar. Vai abrindo aí, Luciano. Quem mais está comigo? Sargento Silveiro. Está aqui, ó. Olha aí. Essa é a família Altero Azaleta. É a família PM. É a Roca. É o Tático Móvel. Mas quem está me envolvendo nisso? Gepar. É o Gepar. Pode falar, senhor. Estava lá ontem com o Gepar, do 48º Batalhão. A Roca aqui, como foi falado. O Tático Móvel. O nosso serviço de inteligência, muito importante também. E a comunidade. A comunidade estava com a gente. Estava legal, né? Ela estava com a gente lá ontem, sim. Então, nós podemos afirmar categoricamente que pelo trabalho que foi feito por toda a Polícia Militar, porque quando acontece o sucesso, o sucesso não foi de um batalhão. Foi da corporação. Porque a gente cobra, quando acontece qualquer dificuldade, a gente cobra da corporação. Então, o sucesso foi da corporação, personificado na figura do 48º, não é isso? Exatamente. Então, eu presto continência e presto reverência e solidarizo com todos vocês. E eu faço, com peço licença ao senhor, na pessoa do Tenente Coronel Jumar Luciano, que todos sabem, eu não tenho a menor reserva em dizer, é meu irmão de alma. Não é meu irmão fraterno, é meu irmão de alma. E eu espero que muito em breve a Polícia Militar possa ter o prazer de tê-lo como coronel da PM, que certamente engrossará os quadros do alto comando dela. Aos senhores, a minha mais sincera reverência, os meus parabéns. E podem sair daqui com a certeza de que o meu filho de 14 anos, viu, Sr. Acaba? Também, quando olha para a farda do avô dele, tendo a opção de escolher, viu, Sr. Acaba? Qualquer profissão, ele ainda pega qualquer pedacinho de pau, de... O que é isso aí, rapaz? O meu sobrinho de 28 anos, agora, Emanuel Ramos Guzmán Franzini, 28 anos, advogado, com salário muito maior do que o policial, está novamente fazendo prova de polícia. Meu filho, vem trabalhar contigo. Eu quero ser policial. Porque o pai dele, primeiro tenente Franzini aposentado, é oficial da PM. Ele quer ser policial. Então, em mim, meu tio, assim como eu digo sempre, assim como eu digo sempre, que os professores, ser professor é um dom, ser policial militar é uma virtude. Maravilha a vocês em suportarem tanta pressão e por nos entregarem tanto sucesso. Que Deus abençoe a vocês e parabéns pelo grande trabalho que vocês fizeram.